Na verdade, dentro da fisiologia muscular, articular, ligamentar, a gente tem mais ou menos uns processos que são sempre os mesmos. Obviamente, vai ter um atleta que vai ter uma recuperação, às vezes, mais rápida, às vezes, um pouco mais lenta. São fatores intrínsecos, também associados a fatores intrínsecos, que vão delimitar o tempo, o prazo da recuperação completa. Normalmente, quando já se tem, até, às vezes, pelo próprio autoconhecimento que o atleta tem de si mesmo, ele já te fala, senti que abriu, não, foi só uma dor muscular, foi uma entorce pequena, enfim. Dentro disso, a gente vai montando algumas estratégias e existem também alguns protocolos para determinados tipos de lesão. E aí, a gente tem etapas que a gente vai cumprindo, algumas a gente consegue acelerar, antecipar, outras nem tanto, e é isso que, na verdade, vai dizer o tempo exato que o atleta vai ficar no processo de recuperação. Mas não tem uma... não é receita de bolo, assim, a gente tem mais ou menos um guia dentro da nossa cabeça, dentro da metodologia do profissional, e monta aí uma estratégia para que, dentro daquele tipo de lesão, a gente consiga evoluir mais rapidamente. Então, dentro do esporte, a gente está sempre acelerando os processos, mas sempre também respeitando a fisiologia da lesão, porque senão o risco de ter uma nova lesão, de ter uma recidiva, que é o principal problema dentro de um tratamento, a gente busca sempre evitar isso. Obrigado. Obrigado.